Ipone 13 Pro Max de 1 terabit, é o celular mais caro do Brasil, por R$ 15.999. A opção com tanto espaço de armazenamento é inédito em Ipones, assim como o preço equivalente a 14,5 salários mínimos. Assista agora, em Últimas notícias. O Ipone 13 Pro Max com armazenamento de 1 terabit, terabits, um dos lançamentos realizados pela Apple na última terça-feira, 14, é o celular mais caro do Brasil atualmente. Com preço sugerido de R$ 15.999, ele é também o primeiro telefone a chegar a esse valor no país, a quantia que vale a 14,5 salários mínimos. Os últimos aparelhos mais caros, custavam R$ 13.999. Esse espaço todo para guardar fotos, vídeos e aplicativos é inédito em Ipones, que até então vinham com, no máximo, 512 gigabits. Nos celulares da Apple, não existe opção de expandir o armazenamento com cartões de memória. Leia mais. Até agora, o posto de celular mais caro, era dividido entre smartphones luxuosos de duas concorrentes. Se o preço do Ipone 13 mais avançado está maior, as versões básicas oferecem mais armazenamento por quantias menores, do que no ano passado, na comparação com valores do lançamento. O Ipone 12 Mini e o Ipone 12 chegaram ao país em 2020 em suas versões de entrada, com 64 gigabits de armazenamento, por R$ 6.999 e R$ 7.999, respectivamente, um ano depois do lançamento, eles estão até R$ 1.500 mais baratos. Nos novos Ipones, a opção de entrada, vem com 128 gigabits de armazenamento, o dobro do antecessor, e são vendidos por R$ 400 a menos. Veja a comparação. Apesar de a Apple ter divulgado os preços, a linha do Ipone 13 ainda não tem data para iniciar as vendas no Brasil. Desde 2020, os Ipones não vêm com o carregador de parede e o fone de ouvido, o cabo USB, é o único acessório incluso. O carregador custa R$ 199 na loja oficial da fabricante, enquanto os fones de ouvido com fio saem por R$ 219. E aí